New Microns. Dormiu bem para viver melhor. Fundada em 2004 pelo pesquisador e empresário paranaense Enio Gerlach, a New Microns é a única indústria brasileira de aparelhos com tecnologia biopântica, reconhecida pelo CECPAR, Instituto de Análises Clínicas e Biológicas do Brasil. A New Microns detém essa exclusividade com diversas patentes registradas junto ao INPI. Sua tecnologia foi criada com base em pesquisas na geração de pulsos eletromagnéticos, através de radiofrequências, capazes de acelerar o processo de desintoxicação, trazendo benefícios à saúde. A New Microns destaca-se no Brasil pela qualidade de seus produtos e em pesquisas de ponta, combinando doses fisiológicas exatas de energia quântica a um campo magnético com insta vermelho longo, energias facilmente absorvidas por seres vivos, ativando funções celulares e melhorando a qualidade de vida, através de uma perfeita adaptação dos seres humanos ao meio ambiente. Sua missão? Melhorar a qualidade de vida das pessoas através de um sono profundo e reparador. New Microns. Mais do que um negócio. Uma energia positiva, onde o ser humano tem o máximo de valor. Vem para New Microns você também. Aqui é mil vezes melhor. Está comprovado que uma boa noite de sono é essencial para que o corpo humano se restabeleça. Estudos científicos e análises médicas definiram um padrão de qualidade para colchões, o que constitui o suporte para uma perfeita correspondência entre anatomia e peso corporal e ainda a comodidade de uma ótima superfície de descanso. Resistência, magnetismo, ortopedia e infravermelho longo. Um sistema de combinação de pontos de contatos e espaços de ar, permitindo a autorregulação térmica do colchão. O universo é dominado por três grandes formas de energia. A nuclear, a gravitacional e a magnética. É justamente sobre a energia magnética que vamos falar. O nosso planeta é um gigantesco imã, por causa da relação do movimento de rotação da Terra e a atividade do seu núcleo. Isto gera uma extraordinária energia magnética que recebe o nome de geomagnetismo. Essa energia produzida pelo planeta atua diretamente no nosso organismo, influenciando o metabolismo e outras diversas funções, já que todas as substâncias químicas do nosso corpo têm carga positiva e negativa. E, portanto, estão sujeitas à ação do geomagnetismo. A energia magnética do planeta atua em nosso organismo descarregando o sistema nervoso e agilizando a corrente sanguínea porque age sobre a parte férrea do sangue. O problema é que o homem se acostumou a se isolar desta energia. As construções de concreto e ferro, os automóveis de metal com seus pneus de borracha, os calçados, tudo isso nos deixa imunes à ação da energia magnética da Terra. O desmatamento e a extração de minérios também provocaram uma diminuição drástica na capacidade de geração desta energia magnética do planeta. A Terra já perdeu 50% de sua energia magnética. A perda continua na medida de 5% a cada século. Os sintomas mais comuns nos seres humanos provocados pelas alterações neste campo magnético planetário são fortes dores nos ombros, coluna e nuca, dores no tórax, enxaquecas, vertigens e insônias, entre outros. A solução para resolver o problema foi desenvolvida por um cientista japonês, o doutor Kunio Akutsu. Ele concluiu que era possível colocar o homem novamente em contato com a energia magnética que está tão escassa na natureza. O cientista propôs a aplicação de campos magnéticos específicos que seguem basicamente os pontos da acupuntura. O tratamento só daria certo se a pessoa ficasse exposta a esses campos algumas horas por dia. O cientista então concluiu que a melhor hora para o tratamento era quando o indivíduo estivesse dormindo, já que a exposição podia ser feita de forma direta e sem interrupções. Daí surgiu a ideia de se fazer um aparelho de geração de energia magnética que fosse como um colchão. Nasceu então o primeiro colchão magnético. E é justamente este aparelho terapêutico, elaborado com infravermelho longo, a maior novidade que o corpo humano já sentiu nos últimos tempos. Emitindo a mesma energia dos raios vitais e radiados pelo sol nas primeiras horas da manhã, a fibra de poliéster impregnada de coloide atua na eliminação de toxinas do organismo através da quebra das moléculas de água do corpo humano, auxiliando na redução das dores e inchaços, na melhoria da resistência e da circulação sanguínea, renovação celular, redução do ácido láctico e prevenção do envelhecimento precoce, além de proporcionar uma pele mais bonita e saudável. Esta é a ação do Fine Head, um verdadeiro milagre da tecnologia, tal como o rádio, a televisão e os exames de ressonância magnética. Desenvolvido, comprovado, medido e controlado nos mais avançados centros de pesquisas mundiais, como o Japão, Europa e Estados Unidos, onde a partir da fusão da platina, do alumínio e do titânio, criou-se o Fine Head, que se apresenta totalmente pronto para ser incorporado a colchões, travesseiros, assentos de automóveis e outros, liberando ondas magnéticas que, em contato com o corpo, aumentam a capacidade do organismo, diminuem o estresse, o cansaço físico e mental. É uma das maiores criações que a ciência descobriu em benefício da saúde. Um verdadeiro avanço tecnológico que está sendo usado juntamente com a energia magnética para resolver problemas de saúde que pareciam insolúveis. É construído em alto relevo, permitindo que a circulação continue fluindo normalmente, eliminando formigações nas mãos e pernas, câimbras, dores lombares, cervicais e nervo ciático. É feito dentro de especificações médicas para acomodar corretamente a coluna. É a chamada densidade equalizada, o mais novo conceito em ortopedia e anatomia física. O aparelho é constituído de várias camadas. A superfície é revestida com um perfilado de alta tecnologia, o Rabatã, perfilado high-tech, que possui um sistema de alto relevo para proporcionar automassagem relaxante tipo digital e facilitar a evaporação da transpiração. Um tratamento com produtos especiais e vulcanização em alta temperatura faz do Rabatã um produto de excelente qualidade, altamente resistente a deformações que ocorrem com as melhores espumas utilizadas. O que recebe a aplicação Actigar faz com que se evite ácaros, fungos e bactérias, também antialérgico. As outras camadas são para manter a posição correta da coluna e permitir também que o aparelho mantenha sempre uma temperatura agradável. Além disso, não há deformação.